Moradores e comerciantes da região do bairro São Francisco, em Goiânia, estão pedindo socorro às autoridades. A prostituição e o tráfico de drogas estão prejudicando empresas e deixando famílias assustadas. Eu fui lá, aquelas câmeras montadas lá pela Secretaria de Segurança Pública nunca funcionaram. É só de enfeite, resultado, traficante e usuários de drogas. Eu fui lá gravar essa reportagem, os traficantes começaram a ameaçar a nossa equipe lá, tentaram até agredir a gente lá. Olha a reportagem aí. Uma das mais conhecidas áreas de prostituição de Goiânia, o bairro São Francisco, se transformou numa cracolândia ao ar livre. Usuários de drogas tomaram conta de calçadas. Se amontoam na porta de empresas que funcionam na região e intimidam moradores e comerciantes. Muitas empresas já fecharam as portas e outras planejam encerrar as atividades, porque os clientes estão evitando frequentar as lojas que ficam próximas às áreas onde os usuários de drogas ficam. A situação teria piorado nos últimos meses. Provenciantes estão reclamando que 70% das vendas deles diminuíram o conteúdo da cracolândia mesmo. O pessoal tem medo? Tem. Nós da região do bairro São Francisco não temos coragem na Avenida dos Motéis para fazer uma compra por causa disso. E aí o cliente também fica com medo de ir até o comércio lá para comprar? Sim. Todo mundo da região fica com medo de ir lá. Vizinhos, todo mundo. E aí acaba trazendo prejuízo também em relação a vendas, né? Acaba, acaba sim. Atrapalha demais as nossas vendas. Aquela câmera do poder público do estado que lá, ela funciona? Ajuda de alguma forma ou não? Não, elas não funcionam. Está lá só de enfeite mesmo. Então, por isso eles sentem tranquilos em permanecerem ali? Sim, sentem tranquilos. Eles têm o direito de ir e vir e nós não. Garotas de programa e travestis se prostituem na frente das empresas. Fazem ponto próximo aos muros das casas e nas calçadas. O movimento é intenso. A todo momento, clientes se aproximam em busca de sexo. Quem mora na região dos motéis do bairro São Francisco vive trancado em casa, com medo da criminalidade que tomou conta da região. Muitos já até colocaram a casa à venda. Esse vídeo mostra um homem sendo esfaqueado na calçada, em plena luz do dia. Depois de dar mais de 10 golpes de faca na vítima, o criminoso fugiu correndo. A vítima e criminoso seriam usuários de drogas. O crime aconteceu na região dos motéis, na esquina da rua Rocha Pombo. Esse aposentado, que mora na região, afirma que os moradores viraram reféns dos traficantes e usuários de drogas. A gente fica oprimido, né? Porque a gente não tem nem o direito de ir e vir mais. Então, tá bem difícil a situação aqui no bairro São Francisco. Sábado, domingo, é o dia que mais aparece ali. Todo dia aparece um. Tem muitos andam praia pra cá, com torno azeleira eletrônica. Tem assaltos celulares. Pequenos furtos, né? Mas tem. Muitos moradores delatam que fica com medo de entrar em casa por causa dos moradores da rua na porta, né? Que tá perigoso. Tá, tá bem perigoso o setor. Direto acontecem uns homicídios ali. Brigas. Brigas de facões. Na rua Rocha Pombo, uma das mais movimentadas da região, enquanto funcionários trabalham na oficina de veículos, do outro lado da rua, encontramos esse grupo consumindo drogas. Uns caminham no meio da rua. Outros andam pela calçada ou ficam sentados. Em meio a muito lixo, uma mulher lava roupa usando uma vasilha plástica, enquanto o homem de boné, sentado na calçada, acende um cachimbo e fuma o crack na frente de todos que passam pelo local, sem nenhum constrangimento. E nessa esquina aqui, olha a quantidade de usuários de drogas. Eles ficam aqui, ó, atravessando de um lado para o outro. Ali tem uma pessoa andando na rua. Aqui do lado esquerdo também tem mais. E aqui, ó, olha a quantidade de usuários de drogas aqui nesse ponto, nesse local aqui, ó. É um local perigoso. E olha que nós estamos gravando por volta de nove e meia, dez horas da manhã. Nesse local aqui. Bom, e agora que eles perceberam que a gente estava filmando, olha ali, ó. Tem alguns que já atravessaram ali do outro lado. Outros permanecem aqui no local. Nessa região aqui, onde ficam os motéis. Quase na esquina da Pirineus, com a Rocha Pombo. Aqui tem motéis aqui do lado, vários motéis. E comércios também. Onde essas pessoas ficam aqui, trazendo transtornos. Do outro lado da rua, esse grupo também consome drogas na frente de comerciantes e de pessoas que passam pela rua. Veja que uma pessoa está deitada na calçada, enquanto os demais fumam crack ao lado de uma barbearia. Quando a barbearia está fechada, os usuários de drogas usam a marquise como abrigo. Moradores também registraram mais usuários de drogas na porta dessa loja de som, que fica na Avenida Pirineus. Olha o tantinho reunido. Enquanto gravávamos essa reportagem, fomos alertados por comerciantes de que traficantes que comandam a venda de drogas do bairro estariam incomodados com a nossa presença. Essas duas mulheres, que seriam garotas de programa, viciadas em drogas, foram filmadas caminhando pela calçada. Quando perceberam a câmera, elas se aproximaram. Essa aqui fez gestos e ameaças para a nossa equipe, enquanto a outra foi para o lado de trás e jogou pedra no carro de reportagem. Essa mulher numa moto foi filmada várias vezes por nossa equipe, conversando com os usuários de drogas nas esquinas. Nos aproximamos para conversar. A mulher garantiu que fica na região vendendo roupas e não drogas. A senhora vende drogas aqui? Eu não estou arreprendida em nome. Aqui é o que eu vendo, as roupas. O que você está fazendo, conversando com esse pessoal aí? Porque o menino apareceu, o pai do nenenzinho. Ah, então... Ela deu para os outros. Então tá. Quando anoitece, o perigo aumenta ainda mais. As portas de lojas e marquises viram dormitórios para os viciados em drogas. Os colchões são colocados nas calçadas. Por medo dos traficantes que comandam a venda de drogas na região, muitos moradores e comerciantes não quiseram gravar a entrevista. Preferiram passar as informações através de mensagens de áudio e textos. Tá uma situação deplorável, né? Quem mora na região ali tá sofrendo muito. Os comércios, né? Sofrendo muito. Porque reduz as vendas, porque o pessoal tem medo, né? De estar indo no comércio por motivo de ter uma represária, né? Uma dessas pessoas atacar elas, né? O setor vai desvalorizando com essa situação, né? Meu Deus, tá... A gente tá pedindo socorro mesmo. Esse morador denuncia que muitos traficantes usam os motéis para fazer a venda de drogas. Esse outro morador pede socorro à Secretaria de Segurança Pública para ajudar a coibir o tráfico de drogas no bairro São Francisco. Ele afirma que é comum ver criminosos com tornozeleiras eletrônicas usando drogas nas esquinas. Aí é um retrato cruel da realidade que tá tomando conta de Goiânia. Você vai na Rua 66, Independência. Você vai aí nessa região do bairro São Francisco, onde ficam os motéis. Você vai na região de Campinas, o ginásio de Campinas, Praça Joca e Lúcio ali, ó. Você não sabe mais o que fazer. Goiânia está se transformando numa verdadeira Cracolândia a céu aberto. E o pior de tudo, né? A polícia diz que não pode prender porque, a princípio, ficar na rua usando drogas não é crime. E aí, o poder público diz que não pode pegar a força porque não pode obrigar ninguém a sair da rua. E o resultado, na região do bairro São Francisco, tem muitas empresas, né? Muitas indústrias, muitas oficinas. Os comerciantes ali, eles estão fechando as portas. Porque cliente não vai parar sabendo que vai poder ser assaltado por um usuário de drogas. Tem uma prostituta na frente, uma travesti na frente ali. Então, isso tudo está assustando as pessoas. Tem muita empresa quebrando ali na região. Diante desse quadro terrível que a gente viu aí, nós fomos em busca de respostas das autoridades. A polícia militar disse que faz diariamente ações preventivas do bairro, mas vai aumentar o policiamento na região. Você que é comerciante, morador da região, pode acionar a viatura através do telefone 996-3142-75. Esse é o telefone da viatura que atende a região do bairro São Francisco. Nós procuramos a Secretaria de Segurança Pública, já que os moradores e comerciantes pediram socorro à Secretaria, que até agora não se pronunciou. Agora, o seguinte, colocaram lá câmeras de segurança, aquela do poste, só de enfeite. Tem vários anos que foram colocadas lá, mas não funciona. Ou seja, se acontecer alguma coisa lá na região, e acontece toda hora, só se algum comerciante ceder imagem lá. Os comerciantes morrem de medo lá da região. Inclusive, enquanto a gente estava gravando, foram mandando recados para a gente. Cuidado, porque é o traficante, cuidado com essa moto que está atrás de vocês, cuidado com esse camarada que está aí, cuidado com isso, porque é traficante. Nós somos ameaçados o tempo inteiro durante a produção dessa reportagem. Então, fica aí. A polícia, eu fiquei mais de duas horas lá, não vi uma viatura da polícia. Eu fiquei mais de duas horas lá, não vi uma viatura da polícia. E o pessoal fumando droga e passando droga o tempo inteiro na nossa frente. Então, meu amigo, tem que fazer alguma coisa, porque assim, não dá para ficar.